E o nosso destino aqui no Chile, guiado pelo nosso guia turístico Jorge, nos trouxe a Cuesta Zapata, onde você pode ver de cima o Vale Casablanca. Por que a Bodegas G? Por algo que se chama Bodegas, porque não só nos centramos no vinho, mas também temos diferentes produtos como o aceite de oliva, os licores, o aceito balsâmico e muitas sorpresas mais que vamos conhecer durante a visita. A primeira parada, é uma parada impressionante, distinta, de saber, aroma, completamente distinto ao normal, porque o que fazemos aqui, em Ré, estamos fazendo aceto balsâmico, aceto balsâmico, como o fazem na Itália. Na Itália, aceto. Cada barriga, cada estanque é distinto, tem a sua dificuldade. Sim, sem dúvida. Não existe tecnologia. Não. É tudo artesanal. É tchamano. É tchamano. E o que temos aqui, laranja? Laranja, frango, damasco, uva, e tudo, até hierbas temos. Então, os vinhos blancos, tudo o que fazemos em branco, está feito aqui. Fermentado em barriga, guardado em barriga e esperando para o momento exacto em que nos dê a elegância e o sabor exato. Nada de raça. Por assim dizer, artesanal. Processo artesanal total. Não sei se artesanal, eu diria que mais que artesanal seria tradicional. São as coisas como se faziam anos atrás e anos atrás. Agora o que nós vamos conhecer? Vamos conhecer o alma, o alma R. Aoma G. Exatamente. Como nós nascemos, desde um conceito muito pequeno, muito antigo, a algo mais grande, mas sempre tendo o amor por o vinho de graça. Como nós fazemos, como eu disse anteriormente, nós vamos por a linha do acero inoxidável, tudo controlado por um computador ou nos vamos a esta mesma concepção, a este mesmo renascimento, e desenhamos nossas próprias tinas de argila. Olha, tina de argila. Isso daqui foi reproduzido grande. Esse é um momento histórico. Nós vamos degustar num lugar que não existe em nenhum lugar do mundo. É isso? Isso não existe. É único. E a gente está levando para o Brasil que ninguém ainda viu. Vamos? Pablo, isso tudo tem muito estilo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.